oi gente no vídeo de hoje eu mais a julha vamos mostrar pra vocês como plantar salsinha em vaso nós temos uns pés de salsinha plantado num vaso aqui olha que bonito que ele está que nós plantamos através da semente aí vocês vão precisar de um recipiente para você samiar a semente da salsinha e um vaso de no mínimo 5 litros para você ter uma salsinha por um bom tempo não sei se você sabe mas a salsinha dura até 3 anos em boa qualidade para você estar comendo ela dura muito se vocês vão colhendo as folhas ela vai brotando mais e para você plantar a salsinha é muito simples eles vão comprar um cartãozinho como esse de semente ajuda aqui aí vocês vão abrir aqui ó abrir aqui tirar a semente olha aí gente essa semente da salsinha olha que salsinha mais bonita gente vocês vão pegar um um vasinho aí colocar a terra a terra essa eu uso terra comum mesmo essa terra aqui de quintal eu adubei aqui um pouco de minhoca aí eu vou pegar a salsinha e samiar por cima da terra assim ó não vai afundar não em cima da terra só essa miel aqui aí vocês vem com uma leve camadinha de terra assim ó só pulveriza em cima pronto pulverizei aqui tampei a semente agora eu vou regar aqui vamos manter essa terra úmida ó gente lembrando que a salsinha ela demora para germinar ela pode demorar de de duas a seis semanas para germinar ela demora um pouco para germinar se você plantou e ela não germinou rápido é que ela ela demora mesmo e gente passou algum tempo aí que você plantou a salsinha essa aqui tá mais ou menos uns 40 dias olha o tamanho que ela já tá aí ela já tá na fase de você plantela no local definitivo aí nós escolhemos aqui um balde de cinco litros vamos plantar aqui três pés de salsinha nesse vaso aqui nós vamos usar aqui para para adubar o esterco bovino júlia vai júlia vai por aqui e júlia pode por aí júlia a gente o esterco não tem quantidade exata não vocês vão por um pouco assim não pode mexer júlia vai dar uma misturadinha aqui e pronto agora vocês vem aqui ó arrancam as moldinhas aqui aí eu vou arrancar a moldinha aqui olha aí agora eu vou abrir um buraquinho aqui ó agora é só plantar né júlia pode plantar aí júlia olha aí gente agora é só enterrar aí ó pode plantar o outro lá júlia aqui ó e aí e aí júlia vai plantar aqui ó e aí gente olha como ficou aí com esses três pés de salsinha aqui vocês vão colher muita salsinha vocês vão ficar aí é muito tempo colhendo salsinha com com esses três pés aqui que nós plantamos você pode plantar quantos pés vocês quiserem é isso aí foi mais uma dica aqui do do canal como plantar salsinha não tem muito segredo é que eu adubei com o esterco bovino mas você pode usar adubar com humus de minhoca ou adubo feito com resto de legumes de casca de verduras de frutas pode usar farinha de osso esterco de galinha esterco de codorna qualquer adubo aí de estercos aí ou adubo feito com folha seca né compostagem tudo banho para salsinha é isso aí e isso foi mais uma dica aqui do canal né Ju hum hum e deixa lá inscreve no canal